Olá pessoal, sou o professor Sérgio Matos, professor de Química do Farias Brito e vim aqui para fazer o comentário da prova da Fulvestre 2024, primeira fase. Vejamos o que a prova da Fulvestre teve para nos apresentar dessa vez. Vou mostrar para vocês então aqui, passando a prova e a gente vai observando cada questão importante, relevante dentro do nosso tema, ou seja, da química. Eu mostro aqui primeiramente a questão 19, que tratava de propriedades físicas de compostos orgânicos, especialmente no que se refere à polaridade e à solubilidade. E a gente vai seguindo aqui, encontramos também mais uma aqui, a questão 21, que trata do equilíbrio iônico, equilíbrio de ácidos e bases para ser mais exato, mais preciso, e trata a respeito de valores de pH que podem ser negativos se a concentração do H⁺ for muito elevada. Vamos passar adiante aqui e ver o que mais a prova da Fulvestre nos trouxe. Temos também a questão 24, ela pode ser entendida como uma questão do assunto estrutura atômica, mas também ondulatória, tanto que diria uma questão bastante interdisciplinar. Você estudando química resolveria, estudando física resolveria também. Ou mesmo se aplicando aqui, pessoal, a questão de número 25, também que está relacionada à cor da chama, era uma chama que estava em contato com a solução de coloreto de sódio, e poderia estar sujeita à iluminação por uma lâmpada de sódio também. Então, a questão também está relacionada a dois temas, né? Está um pouco para física, um pouco para química também, por qualquer dessas que você fosse, daria para encontrar uma saída para o problema. Bem, vou passando adiante aqui, vou chegando aqui mais uma, procurando aqui com vocês. A questão de número 28, aqui está, tratava a respeito de reação de combustão, né? Vestibulares em geral, sempre cobram a respeito de combustão, seja um problema de termoquímica, estequiometria, ou avaliar como é que ocorre a combustão, se é completa, se é incompleta. Como era o caso dessa, né? Que falava de fuligem, coloração preta da fuligem, né? Ela sugere essa combustão incompleta da substância pela formação do carbono particulado, né? Que acaba gerando a fuligem. Sigo aqui para a questão 29, que trata novamente de compostos orgânicos. Nós temos uma tabela de valores, tabela de dados, temperatura de ebulição, calor liberado na combustão, né? Para propano, isobutano e n-butano. Então a gente pode dizer que se trata de uma questão de termoquímica, em que você vai avaliar cada um desses compostos orgânicos, desses hidrocarbonetos, né? Com relação às propriedades aqui citadas no texto. E eu vou avançando aqui para mais uma. Questão número 30, que ocorre uma reação aqui, que vai produzir um gás que borbulha ali numa proveta invertida, um tubo coletor de gás, né? E aí a reação que seria considerada seria essa reação de zinco com uma solução ácida, nada mais do que uma reação de deslocamento ou reação de simples troca, e que ocorre pelo fato de o zinco ser mais reativo do que o hidrogênio, e acabar deslocando hidrogênio na forma de H2, na forma de hidrogênio gasoso, né? E também acabava sendo um problema de estequiometria, visto que estava relacionando aí volume, massa e tal. Bom, a questão também te dá volume molar de gás ideal nas condições do experimento, e a massa molar do zinco que acabavam, né, sendo aplicadas aí para a solução desse problema numérico. Aí eu vou avançando um pouquinho mais aqui, vou passando uma bateria de questões para chegar em mais uma, aqui para a gente comentar, que é a questão de número 41, aqui está ela, tratava de pressão de vapor, mas comparava oxigênio na forma de isótopos do oxigênio, o oxigênio 16, o oxigênio 18, né? Sendo que o oxigênio 16 é aquele mais abundante na natureza, e o oxigênio 18 mais pesado, daí havia uma modificação da pressão de vapor, e a questão tratava desse assunto relacionando pressão de vapor, que é uma propriedade física, né, com a questão da massa diferente dos isótopos do oxigênio, né? Então a questão de isotopia e pressão de vapor é essa de número 41. Sigo aqui para 43, nós temos um diagrama que trata do dióxido de carbono, do metano e do óxido de nitroso, que são reconhecidamente gases de efeito estufa, gases responsáveis pelo aquecimento global, e o tema da questão era justamente isso, né? Avaliar essa questão do aquecimento, do efeito estufa, que era provocado por esses componentes da atmosfera, né? E aí eu vou passando aqui, seguindo, seguindo, vamos aqui chegar na questão também de número 56, vamos passar um pouquinho mais aqui. E na questão 56 nós temos um diagrama, eletronegatividade em função do número atômico, né? E aí nós percebemos essa modificação periódica dessa importante propriedade que é a eletronegatividade, e aí o problema era como relacionar eletronegatividade com a ligação química, fazendo um comparativo com a ligação carbono-hidrogênio, e a questão te dava também aqui os números atômicos, os elementos que possivelmente você utilizaria na resposta, né? E aí nós estamos quase aqui já no final dessas questões relacionadas à química, e eu vou avançando mais um pouco aqui, porque da questão 58, cadê ela? Aí passei demais, cadê a questão 58? Assunto importante em provas de química em geral, não é? Questão 58, tratando de eletroquímica, e aí você tinha à disposição os potenciais de redução de alguns elementos aqui necessários para fazer uma comparação, né? E aí você utilizaria os conceitos de oxidação, redução, potencial de redução para comparar os elementos, portanto, questão 58, eletroquímica. Aí sim, agora avanço mais, para nós chegarmos aqui na nossa última, última questão na prova da FUVEST, primeira fase, que está relacionada à química, estou chegando nela aqui, é de número 74, é isso, que tratava a respeito de velocidade de reação, portanto, uma questão de cinética química. Bom, então turma, pensando a respeito dessa prova, dando assim uma análise geral dos assuntos cobrados, é uma prova com os assuntos de química bastante distribuídos, não é? Nós tivemos termoquímica, tivemos cinética, tivemos propriedade de compostos orgânicos, tivemos estequiometria, estudo dos gases, equilíbrio iônico, então assim, em termos de assuntos muito bem distribuída, evidentemente é uma prova muito mais conceitual do que uma prova para se fazer cálculos, né? Porque realmente essa é a tônica da prova da FUVEST, primeira fase. Então, uma prova de nível muito bom, como sempre, não é? Mais uma vez a comissão da FUVEST está de parabéns pela prova que foi aplicada, e acho que os nossos alunos, o aluno Farias Brito, que se prepara para o vestibular intensamente, comigo e com a nossa equipe como um todo, estava bem preparado para essa prova, os assuntos todos vistos, debatidos, explorados ao longo do ano. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Para que quem prestou essa prova de primeira fase esteja classificado para a segunda fase, né? Que esteja bem preparado também para a segunda fase, porque afinal, aqui no Farias Brito, você pode, você passa. Um abraço e um sucesso para vocês. FIVEST 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 Obrigado.